Senes, em resposta às críticas, o presidente Jair Bolsonaro pediu a investidores sugestões para bancar o Renda Cidadana. A sua opinião, você que é economista, qual seria a melhor forma de se bancar esse programa? Olha, cara, a primeira questão é não fazer nada por improviso, porque o que esse governo tem é improviso. Era uma prioridade, até semana passada uma coisa, depois muda, há três semanas atrás era privatizar, esquecer de privatizar, mandaram reforma administrativa, tiraram, aí falaram aquela reforma tributária, tiraram, agora... Primeiro, não pode improvisar, esses caras foram eleitos para ter um plano de governo, não se supõe isso, tem institutos, ministérios para estudar. Se eles, nessa altura do campeonato, vão improvisar, é primeiro o grande erro que essa equipe econômica tem. O segundo é o seguinte, esse governo, apesar de ter sido eleito com um Congresso muito pró-reforma, num movimento, desde o governo Temer, bastante forte para reformas, estruturais, em particular, administrativa, nós estamos chegando aqui, completando o segundo ano, e esse pessoal não apresentou o que eles querem de reforma administrativa. Está certo? O que é basicamente reforma administrativa? Que tinha que ser, no meu modo de ver, tinha que ser talvez até antes da Previdência, mas eles optaram pela Previdência, que foi o ano passado, que foi em outubro do ano passado, e desde outubro do ano passado até agora, faz quase um ano, eles não apresentaram a outra. O que tinha que ter feito naquele momento apresentar uma reforma administrativa? O que é redução de gastos estruturais de longo prazo, para sobrar dinheiro para outros projetos mais importantes para o país. Não fizeram. Está certo? Quando veio a pandemia, você tinha um segundo momento para fazer, porque você tinha todo o argumento político para falar o seguinte, olha, nós temos gastos excepcionais, seja para o auxílio emergencial, seja pelos gastos de saúde, é o momento de fazer a barganha com a sociedade e dizer o seguinte, vamos ter gastos excepcionais, portanto, hora de cortar os gastos públicos já, não fizeram, e agora estão chegando perto das eleições e estão querendo apresentar, não vão apresentar.